É isso aí, estamos aqui com viola, cantoria, improviso, Geraldo Amas Pereira e Guilherme Nobre O nome todo? Guilherme Almeida Nobre, é para combinar, né? É isso aí, estamos aqui agradecendo mais uma vez a Secultifó, Secretaria de Cultura do município de Fortaleza Essa cidade belíssima, se você já veio, venha de novo, se não conhece, venha conhecer que é que compensa, viu? E fale mais Bem, a gente, além de agradecer a Secultifó, a gente agradece também ao Edital das Artes Que esse projeto que estão te realizando foi contemplado nesse edital Que deveria acontecer nos crais de Fortaleza, mas devido à pandemia E possibilitou as ações presenciais Estamos realizando de uma forma virtual Se você está assistindo esse vídeo, é porque ele foi disponibilizado no canal do poeta Geraldo Amas Pereira Para mais alcance, para maior alcance desse vídeo, né? Para levarmos a cumprir a mais pessoas É, bom poeta, vamos começar de uma forma diferente Eu falei aqui anteriormente que a cantoria, durante muito tempo, além do repente Ela também mostrava, os cantadores cantavam um cordel que naquele tempo chamava-se Romance ou Folheto E depois, com o tempo, começo dos anos 60, o cordel, o folheto Romance foi saindo da cantoria E foram introduzindo a canção Que é uma, não é, a canção não é cantoria, é um complemento da cantoria E um dos maiores cancioneiros, pelo menos o mais famoso, é Eliseu Ventania Eu inclusive cantava Recordação do Passado, Serenata da Montanha e muitas outras canções Ele realmente é fantástico, esse poeta do Rio Grande do Norte Inclusive tem um complexo cultural construído em Mossoró, com muita honra e muita justiça Chamado Eliseu Ventania Talvez o cantador melhor homenageado até hoje em toda a história Com exceção do Cegaderal, que é também uma figura famosa Eu gostaria que você cantasse Serenata da Montanha com a gente Com certeza Tava dormindo e sonhei No mesmo sonho escutei Uma voz dizendo vá Lá naquela verde mata Fazer uma serenata Na montanha do Pará Eu entrei de mato adentro Quando cheguei lá no centro Afinei meu violão Quando estava em terra estranha Pedi licença à montanha E cantei uma canção Quando eu estava cantando Viu o índio ali chegando E começou a me falar A tenda morou Bixava Me acompanha Até ia tava Que o pai já mandou chamar Ali naquele momento Eu parei meu instrumento E me vivei Perdi a fé Com meu violão de lado Nessa hora eu fui levado A cabana do Pajé O Pajé falou comigo E foi dizendo Meu amigo Cante aí uma canção Eu cantei Ele alegrou-se Uma índia apaixonou-se E ofertou-me o coração Mirei a sua beleza Foi essa a maior surpresa Que na vida eu pude ter Porque a índia ela é bela E outra índia é igual àquela Nunca mais eu irei de ver Ali naquele momento Pedi ela em casamento E o Pajé não fez questão Casamos mesmo na mata Ouvi grande serenata De viola e de canção Quando a festa terminou O povo se retirou Eu dali saí também Com a índia pela flora Porém nessa mesma hora Acordei e não vi ninguém Mestre de Alizeu e a Zaninha Coisa linda Vamos no Pajé Oito e dez cantador Nunca falta a melodia Que o cantador canta e cria Que na nossa cantoria Cabe também a canção Pra quem tem inspiração E arranca do seu juízo E vamos cantar de improviso Os oito pés a quadrão Sei que falar é preciso Pois um quadrão de improviso É tirado do juízo Pra mostrar pra multidão Bem como recordação O raqueiro carro alingado E a história do passado Nos oito pés a quadrão O verso só é amado Quando é bem inspirado É bem feito É bem cantado Que agrada a multidão Mas se ele tiver defeito Não poderá ser bem feito Esse aí não é aceito Nos oito pés a quadrão O verso quando é bem feito De todo jeito É aceito E com certeza tem proveito Pra ouvinte da questão O poeta do sertão Com a alma contendo paz Inspiração Rezo faz nos oito pés a quadrão Eu creio que é Deus quem traz Eu creio que é Deus quem traz Não é a gente que faz Com seus dotes naturais Só faz interpretação Cantando sem ter demora Quando é bem feito e na hora Quem tem juízo decora Nos oito pés a quadrão Nos oito pés a quadrão Como estou fazendo agora Pra senhor e pra senhora A poesia se explora Pra nossa população Não é a televisão Que sempre se faz gravada É improviso e mais nada Nos oito pés a quadrão Sendo a coisa improvisada Por Deus é abençoada É uma coisa sagrada Nascida da inspiração Mente presente para o vício O poeta repetir Desgosta quem ele ouvir Nos oito pés a quadrão Mas quem gosta de assistir E também de nos ouvir Não vai se submedir Entre nossa inspiração Que a força da tradição Na nossa dualidade Só faz matar a saudade Dos oito pés a quadrão Vamos mudando a vontade Pra quem está assistindo Peço descendo e subindo Na nossa localidade Com toda velocidade E na alma a inspiração Seguindo o mesmo padrão Deixando o povo encantado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão A cantora e eu que é Vem dos velhos califados E os versos que são cantados Dei daqui pra Uassaré Falando de amor e de fé Raízes do coração Até de religião É um mundo abençoado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão É um mundo abençoado É um mundo abençoado Legenda Adriana Zanotto